A Secretaria de Meio Ambiente, ela hoje, ela é composta na sua estrutura original com um secretário e duas subsecretarias. Essas subsecretarias são responsáveis pela área operacional, que aí fica ali dentro a fiscalização, licenciamento, unidade de conservação e a subsecretaria administrativa, que trabalha com toda a parte burocrática da instituição. A gente tem basicamente três vertentes na parte administrativa. A primeira seria a questão do atendimento. Então, ali a gente tem hoje, basicamente, quatro funcionários que fazem isso. E esses funcionários são importantes porque eles precisam conhecer um pouco de cada setor. Então, assim, com relação a denúncias de alguma infração ambiental, que a população esteja, de alguma forma, identificando, isso é feito pelo canal do EOUVE. A Prefeitura tem lá o canal para que a pessoa possa acessar um aplicativo, baixar no seu celular e poder fazer as denúncias. Isso vem direto para o nosso canal da fiscalização e a gente vai dar pronto atendimento. Outra questão é com relação também ao início dos processos administrativos. Seja para a questão de licenciamento ambiental, é onde a gente recebe a maior demanda. Isso também, hoje o município tem um processo eletrônico, não é mais um processo físico. Então, isso também pode ser acessado através do site do município, a pessoa entrar. E também, através do site do município, você tem acesso às opções, a carta de serviço do que a Secretaria pode oferecer de demandas. E qualquer dúvida, obviamente, que a pessoa tenha com relação à documentação, pode nos procurar através do nosso balcão. O setor de licenciamento também está à disposição. E as outras são vertentes mais meramente administrativas mesmo. Uma é o controle de pessoal. Hoje a gente tem na Secretaria mais de 40 funcionários. E uma outra questão é a parte de licitações. E na outra ponta que a gente tem na parte técnica é essa parte jurídica, que eu também vou dividir basicamente em três ações principais. A primeira é a assessoria jurídica diretamente, das demandas que surgem de cada setor, para que a gente dê essa sustentação jurídica ao projeto que está se propondo. Então, assim, o secretário desenvolveu um projeto, isso passa primeiro pela gente, para a gente dar esse contorno jurídico. Claro que, no final das contas, a palavra final com relação à parte jurídica é da Procuradoria Geral do Município, que é o órgão oficial para demandar essas questões jurídicas. Uma outra vertente foi o atendimento aos órgãos externos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública. Todos esses órgãos demandam informações, participação em reuniões, e a gente faz esse link direto com esses órgãos. E uma terceira vertente da parte jurídica também é com relação à parte de fiscalização. Uma das atribuições da Secretaria de Meio Ambiente é exercer o poder de polícia administrativa. Então, quando um particular comete alguma infração de respeito à legislação ambiental, é possível que isso gere um alto de infração, e isso gere uma multa. Só que o particular, obviamente, tem todo o direito de defesa. Após essa defesa, tem que se instruir o processo, se aquele recurso vai ser procedente ou improcedente, para encaminhar para o secretário para a finalização. Legenda Adriana Zanotto